Vocês têm noção do tamanho do prejuízo social por causa de 60 mil reais e dos interesses econômicos de utilizar o sistema de contenção de cheias de Porto Alegre para finalidades econômicas, escusas, para se dizer o mínimo, obscuras, em porta giratória? É crime o que aconteceu em Porto Alegre, gente. O que a gente está vendo no Rio Grande do Sul é o produto de um crime, crime, é isso que a gente tem que ter a clareza. Vejam, está pequenininho aí, mas essa imagem circulou bastante, isso é do DEMAI, que é o Departamento Municipal de Água e Esgoto de Porto Alegre, responsável também pelos sistemas de escoamento, que, aliás, está para ser privatizado há bastante tempo. Infelizmente, o Sebastião Mello, até então, não conseguiu privatizar o DEMAI. E os caras com toda a precarização, com todo o desmonte. O que está nesse papel aí? Faltam mais de 2.500 funcionários de quadro no DEMAI. Sendo que o DEMAI deve ter quase meio bilhão em conta. Eles estão fazendo caixa, para privatizar com caixa e valorizar o passe, enquanto que desmontam as estruturas e acabam com o quadro de funcionários. Hoje, o pessoal do DEMAI está sendo tratado como herói em Porto Alegre, por causa da luta deles para religar as bombas, as casas de máquinas responsáveis por ajudar no escoamento das águas. Diga-se de passagem, aí é que está. Aí é que está. Vamos ver esse vídeo aqui, para introduzir esse assunto? Porque eu acho que a grande denúncia da semana é essa. A porta giratória e o escândalo das casas das bombas em Porto Alegre. Vamos ver. E a gente foi dar uma olhada em todas as licitações desse sistema de enchentes desde 2016. O que a gente encontrou? Uma empresa que lidera os valores de contratos de manutenção nesses últimos 10 anos, chamada Bombas Sinus. É a principal empresa fornecedora que atua para fazer esse sistema funcionar em sua manutenção, trocando as peças, atualizando as casas de bomba com novos equipamentos, enfim. E aí a gente foi mergulhando ainda mais nessa investigação e encontrou uma multa aplicada pelo CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, que é um órgão que fiscaliza esse tipo de obra no Brasil inteiro, mas no caso, o CREA do Rio Grande do Sul, multou a prefeitura de Porto Alegre, porque não estava conseguindo fiscalizar a atividade da Bombas Sinus. E aí mergulhando ainda mais a fundo. Bom, vamos ver quem fiscalizava esses contratos, qual que era a estrutura de governança, o controle interno que se fazia para inspecionar esses contratos. Identificamos que uma pessoa que ocupou por mais de dois anos o posto de principal fiscal das atividades de Bombas Sinus, hoje esse servidor, que era servidor, hoje diretor dessa Bombas Sinus, foi indicado pelo vereador do novo, Ramiro Rosário, que era quem coordenava na época a secretaria. O nome dele é Thierry Moraes, é importante a gente dar nome aos bois. O cara era responsável pela fiscalização e estava impedindo a fiscalização. Casalmente, depois ele foi trabalhar na empresa que ele deveria fiscalizar. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. É sócia administradora dessa empresa e diretora comercial. Menos de um mês depois de sair da prefeitura, onde a principal atribuição era fiscalizar esses contratos, a pessoa viu o engenheiro Thierry Moraes, que era antes servidor municipal, virou diretor comercial e sócio dessa empresa. O que a gente percebe também nesses contratos é que os contratos vão tendo aditivos, um número completamente absurdo de aditivos, chegam a ter quatro, cinco aditivos e os valores vão crescendo. Como se não bastasse, depois que ele saiu da prefeitura, a Bombas Sinus ganha um novo contrato, ainda maior, que também está tendo aditivos subsequentes e é a empresa responsável por operar esse sistema, que cada vez mais gente tem apontado que a manutenção foi o principal vilão dessa empresa, esse diagnóstico. Gente, isso aí é revoltante, revoltante. Das 23 bombas do sistema de escoamento de Porto Alegre, quatro funcionaram, apenas quatro funcionaram. Conforme eles iam conseguindo religar as bombas no meio do turbilhão de acontecimentos, se religava a bomba, escoava a água. O sistema de drenagem de Porto Alegre e de contenção de cheias foi projetado para resistir até seis metros de elevação das águas do Guaíba. Nós chegamos a 5,37 metros e a cidade ficou debaixo d'água. O Ramiro Rosário, enquanto responsável por esse setor na Prefeitura de Porto Alegre, perdeu uma verba de mais de 100 milhões por falta de projeto, mas é o mesmo responsável pela indicação da fiscalização que depois foi trabalhar na empresa a ser fiscalizada. não deu manutenção. Duas dessas bombas, responsáveis pelo centro histórico, depois de 2018, entraram em processo de manutenção e licitação para a manutenção a um custo de 60 mil reais, um pouco mais do que isso. E isso não foi concluído. Por isso que a gente viu o ex-técnico do Departamento Fluvial de Porto Alegre dizendo que faltaram borrachas e parafusos para impedir a tragédia no centro de Porto Alegre. 60 mil reais. Vocês têm noção do tamanho do prejuízo social causado por causa de 60 mil reais e dos interesses econômicos de utilizar o sistema de contenção de cheias de Porto Alegre para finalidades econômicas, escusas, para se dizer o mínimo, obscuras, em porta giratória. É crime o que aconteceu em Porto Alegre, gente. É crime. Por isso que agora eles estão contratando a Alvarez e Marçal. Para tentar isentar os responsáveis. É por isso que eles estão correndo para contratar essa empresa estrangeira, mesmo tendo bons especialistas aqui no Estado. Porque no final das contas é isso. Agora vai o Eduardo Leite lá no Roda Viva fazer campanha política. Porque só é palanque político quando se resolve fazer uma politização para além da politização à direita feita pela mídia de massa. É isso que é mais chocante, gente. O que aconteceu aqui no Estado não é uma tragédia, não é obra do acaso. Não é problema climático. Eu diria, possivelmente, segundo o que a gente acabou de ver, é ainda mais do que negligência. É crime. É crime. Por quê? Tem que investigar esse caso da bomba Sinus aí. Que empresa é essa? Por que o fiscal da prefeitura foi trabalhar nessa empresa? O que são esses contratos? Por que as bombas não funcionaram quando tinha que funcionar? Então a gente tem que investigar, porque aí nós temos a possibilidade concreta de termos um crime. Porque se o Creto ou a prefeitura que não conseguia fiscalizar e o responsável por organizar a fiscalização foi trabalhar na empresa ser fiscalizada, pode mexer aí que aí tem. Podem mexer aí que aí tem. Porque o Estado, o capitalismo, ele é um instrumento de dominação de classe a serviço da burguesia. Por isso, a pressão da Globo aqui no Estado, da RBS, para blindar o Eduardo Leite e para criticar qualquer ação de Estado que não venha do seu pupilo. Obrigado. Obrigado.